Hello! Turminha do Infantil 4. How are you today? Good, great, happy, very good. Muito bem. How are you today? Good, great, happy? Now, let's sing. Vamos cantar a música do Hello? Now. Hello, hello, how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Ok? Now, open the book, tá? Página, abra o livro. Na página 65, ok? Ok? Na página 65, descamina de preço. Ok? Ok? Nós temos. Eles estão almoçando. Right? Eles têm aqui. Beans. Salad. Rice. Meat. Orange juice. Right? Now. Agora, vamos contar. Nós vamos precisar, tá? Contar, ok? Ok? Let's see. One. Two. Three. Four. Five. Again, de novo. One. Two. Three. Four. Five. Five. Qual as comidas que nós temos aqui? Here. Let's see. Beans. Rice. Meats. Salad. Again, de novo. Meat. Rice. Salad. Beans. E nós temos também, aqui, ó. Let's see. As... Fruits. Fruits. Pears. Aspedes. Right? Look. Now. One. Two. Two. Three. Three. Four. Five. Five. Two. Three. Four. Five. Five. Pears. Okay? Okay? One. Two. Three. Four. Five. Now. Atividade. De classe. Pears. Faça um X nas peras. Look. Você vai, aqui, ó. Marcar um X. Marcar um X. Aqui, ó. Okay? Marcar um X nas peras. E você vai contar quantas peras tem. Quantas peras tem aqui. E vai escrever o número, ok? Atividade de casa. Página 66. Aqui tem. Recorte e cole. Você vai lá na página 137. Certo? Look. Water for wall. Água para todos. Vocês vão recortar e colar na página 66. Recorta e cola na página 66. Aqui. 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 Goodbye. Kiss. Beijo. Tchau. Tchau.